Música Alô, devoto! Que alegria ter você junto com a gente mais um dia aqui nesse momento em que a gente presta contas, mostra toda a realidade da nossa evangelização e hoje já viu, né? Já estou aqui com meu capacete de proteção, de segurança, porque eu estou na construção do novo santuário e você sabia, né? Que quando eu encontro vocês aqui pelo santuário, aqui em toda a realidade da nossa evangelização, o que vocês mais gostam, me contam é, eu adoro, eu amo quando você vai lá na construção da nova casa do pai ver essa evolução. Então eu estou aqui hoje, num compromisso com você, num compromisso de levar a cada filho evangelizador, todo o processo dessa construção. E quero também agradecer a você que reza por essa missão, a você que evangeliza junto com a gente, a você que une a sua generosidade, as suas forças, para que a gente construa esse novo santuário. Muito obrigada por estar junto conosco. Se você ainda não faz parte da nossa família de amor, ligue agora, viu? Pelo 623506-9800. 623506-9800. Vem junto com a gente fazer parte da nossa família de amor. E hoje, o meu entrevistado já está por aqui, é o André, engenheiro aqui da construção do novo santuário. André, conta para esse povo de casa aí, onde é que nós estamos? Nós estamos, Vanessa, no final do caminho seguro. Quem veio na Romaria, acompanhou ali o processo de visitação, inclusive a gente acompanha, inclusive eu acompanho algumas visitas até esse local, a gente trouxe as pessoas aqui, a gente está no final do caminho, onde a gente tem um mirante, que as pessoas conseguem visualizar o setor F, o braço direito da cruz, para ver a obra acontecendo, para ver a evolução da obra. Vem os trabalhos acontecendo, porque tem aqui o pessoal trabalhando agora, e tem essa plena visão aqui, né, André? Explica para a gente. Isso mesmo. Aqui, Vanessa, é muito interessante, a gente fez questão de colocar essa imagem aqui atrás, no final desse caminho, para as pessoas entenderem, a gente vem falando sempre de evolução, como é que as coisas acontecem, como é que a obra acontece. E um dos primeiros trabalhos que a gente tem é esse aqui, é entender o que é o projeto, entender o que é essa imagem, para a gente pegar isso aqui e conseguir executar. Então, esse é um trabalho feito por uma equipe de arquitetura, né, a gente tem à frente o João Martins, que é o arquiteto da obra, então ele faz todo um desenho, todo um projeto. A partir daquele projeto, daquele desenho, a gente começa a execução da obra. Então, aqui a gente consegue visualizar e a gente trouxe todo mundo para cá, para entender esse projeto, para entender o que a gente está falando, porque a gente vai começar uma nova frente de trabalho aqui na obra. A gente vem falando de avanço da obra, de evolução, a obra avançou bastante, tem avançado, e a gente precisa entender o que vai acontecer, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente terminou, está terminando os braços, a gente está trabalhando nos braços da cruz. E para onde a gente vai? E a gente está aqui hoje para mostrar para onde a gente vai, né, Vanessa? Ah, e é surpresa! E é aqui na Lodevoto que você descobre a hora, para onde a gente vai. André, mas eu estou visualizando aqui, essa parte aqui é o braço direito da cruz, que já está com a alvenaria. Essa parte é o braço direito, é aquele que está em andamento, que a gente finaliza para a próxima romaria. E essa parte aqui seria? Esse aqui é o braço esquerdo, esse aqui é o que tem a alvenaria concluída, onde a gente tem as visitas, onde a gente já recebe as pessoas. Essa referência, ela pode mudar, né? O braço direito, o braço esquerdo, isso às vezes gera uma confusão. Então, eu sempre trago como referência a entrada principal da igreja, que está aqui atrás de você. Então, aqui a gente tem a entrada principal da igreja. A entrada principal da igreja... Aos pés da cruz. Aos pés da cruz, voltados para a trindade. Então, quando a gente entrar, né, a entrada principal da igreja, aqui a gente tem a entrada principal dela, a entrada, então a gente tem uma grande escadaria subindo, e aí a gente tem os braços da cruz. Então, os braços da cruz é o que está em andamento. A gente finalizou uma parte estrutural, fez a alvenaria, é onde as pessoas vêm, né? Então, a gente, das duas últimas romarias, a gente recebeu os devoltos nessa região. E aí a gente tem um outro braço da cruz, o braço direito da cruz, que tem a parte de estrutura sendo concluída. Então, a gente tem esses braços em andamento, e depois tem esse eixo principal para ser construído. Mas o que a gente vai construir agora, a nossa próxima etapa, que inclusive, se tudo der certo na próxima romaria, a gente já tem entregas para serem feitas. Quando eu falo entrega, é para mostrar para vocês, mostrar a evolução da obra. Além do que a gente já se comprometeu a fazer, que a gente vem mostrando que está em andamento, a gente tem um novo setor que vai começar, que a gente vai começar a parte de estrutura, e aí na romaria, na próxima romaria, se Deus quiser, a gente já vai estar com esse setor bem avançado, se ele já não tiver 100% concluído. Ah, não, mas para de mistério e mostra para a gente aqui que realidade é essa. Olha só, Vanessa, antes de contar para você, deixa eu explicar um pouquinho do projeto. Sim. O arquiteto, ele poderia ter feito a igreja no chão. Então a gente vai construir uma casa, a gente faz ela no chão. Sim, no térreo. No térreo, no piso ali mesmo, na terra, direto na terra. Ele não fez isso. Ele criou uma praça a 10 metros de altura. Então a gente sobe a igreja para cima de 10 metros. Então a igreja começa em uma praça a 10 metros de altura. E aí a gente tem trabalhado nos braços da igreja, e agora a gente vai começar a trabalhar com essa praça, que sustenta a igreja, toda a praça que envolve o complexo. Então a gente está falando aí, Vanessa, das áreas de restaurantes, de sanitários, de parte administrativa, de recepção. Então a gente já está trabalhando num processo de acolhida. A gente está trabalhando num processo de entrega da obra, de mostrar resultado, de mostrar... A gente já tem um espaço de celebrações, onde as celebrações já estão acontecendo, e a gente vai ter um espaço de acolhida com o restaurante, com os banheiros, com parte administrativa, com recepção. Então a gente sempre vem na cabeça, a obra não termina, e aí a gente vem mostrar que a obra está avançando, que a obra está acontecendo. A gente vem para entregar uma parte, onde eu vou conseguir fazer os banheiros, fazer cantina, fazer uma recepção, fazer uma parte administrativa. Então a gente entrega uma parte já da obra concluída. Me mostra aqui, André, na prática, onde que seria essa recepção? Como eu comentei, a gente está no nível praça, 10 metros de altura, então aqui a gente tem esse paredão. Aqui a gente tem a recepção que eu comentei. Então, para as próximas romarias, para os próximos anos, o que a gente tem é uma entrega de toda essa região dessa praça. As pessoas que vêm sempre perguntam, ah, vai ter elevador, vai ter escada rolante? Os nossos próximos passos vão fazer essas estruturas, né? Toda essa região que vai contemplar essas estruturas. E nessas estruturas a gente consegue instalar elevadores. Então a gente vai estar trabalhando com acessibilidade. A gente tem uma recepção de acolhida. Então a gente vai ter uma parte de portaria, uma área de vivência já instalada. E aí sim, a área das celebrações, que é essa parte superior. Então toda essa região são as nossas próximas etapas. Essas próximas etapas, elas foram fracionadas em três frentes de trabalho, três novos setores. E esses novos setores, eles começam a serem trabalhados agora logo no início do ano. Então o nosso próximo setor, a nossa próxima etapa, é uma estrutura que está nessa região. A gente chama de setor G, que é o local por onde os devotos passam para virem nas celebrações. Então para quem vem nas celebrações, para quem vem na Romaria, lembra que tinha um caminho, uma calçada já chegando bem próximo da estrutura. Então naquela região ali, é que a gente vai subir a praça. Então a gente vai fazer até esse nível praça naquela região e posteriormente vai avançando até essa lateral até a gente chegar nesse nível. Então a gente tem toda uma área de acolhida, área de acessibilidade. Então a gente vai buscar uma área de vivência para os devotos, para os romeiros, para quando eles vierem para as celebrações, vão estar acontecendo, eles terem um espaço com mais acessibilidade e mais segurança e conforto. E aqui na praça a gente vê o verde, vê também a presença da água. E isso é até para aclimatizar? Isso. A gente tem grandes aberturas nesse nível praça. Então porque lá no piso, a gente vai ter uma área de vivência muito grande, que são praças mesmo, arborizadas, com bancos, para as pessoas sentarem, para as pessoas terem um momento de convivência. A gente tem os espelhos d'água. A gente sabe que nessa região, nesse período, aqui no estado, aqui na cidade, é muito quente, a umidade é muito baixa. Então preocupado com essa questão de umidade, com o clima, né? A temperatura nessa região, foi criado esses espelhos d'água e essa área arborizada, para trazer esse conforto térmico e conforto para o devolto. Ó, então o André nos explicou hoje, diante dessa realidade aqui, que nós temos um grande projeto pela frente, que é a Praça Envolvente. E para isso a gente precisa de você, viu? Precisa do seu sim, da sua generosidade, da sua oração, que você participe da campanha Sustentados pela Fé, porque por meio dessa campanha, nós sabemos que o Pai Eterno passa à frente. Ele está sempre direcionando essa construção. E nós queremos, com a graça de Deus, construir e usufruir desse espaço que é feito para você, Romeiro. Para você que é filho e filha do Divino Pai Eterno, que vem aqui à casa do Pai e com certeza merece o conforto, o aconchego de casa paterna. Você que merece também repousar num lugar fresco e também muito seguro. Se você não é um filho evangelizador, ligue agora pelo 623506-9800. 623506-9800. Vem junto com a gente fazer parte da nossa família de amor. André, obrigada. Estamos juntos nesse projeto, viu? Estamos juntos. Eu que agradeço. E vamos mostrar isso aqui acontecendo, né, Vanessa? É isso mesmo. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso desafio. Você vem junto com a gente para, ó, construirmos a nova casa do Pai, este novo santuário. Espero você amanhã aqui na TV Pai Eterno. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau, tchau.